Uma grande cafeteira de café tinha sido posta ao lume. Os bolos de cominhos tinham desaparecido e os anões estavam a encetar uma grande pratata de secones com manteiga quando se ouviu uma grande pancada. Olá, Tolkien Talkers! Sejam tão bem-vindos a mais um TT Chef! Hoje estou aqui para vos trazer uma receita tipicamente britânica que também está presente no livro O Hobbit. Esta receita faz parte então deste e-book da Secret Store, receitas da Terra-média, eu fiz questão de imprimir porque é mais fácil de usar e vocês também o podem descarregar gratuitamente. Vou deixar o link aí em baixo na caixa de descrição e este vai ser o primeiro TT Chef onde vos vou trazer receitas deste livro. Vamos fazer umas 5, 6 receitinhas que estão aqui presentes no e-book. Como todos sabem, ou então não, os secones são uns bolinhos de manteiga, tipicamente britânicos, que ao início costumavam ser achatados e redondos, podiam ser comelhos em fatias, mas tarde, quando foi então criado o fermento em pó, os secones passaram a ser uns bolinhos bem redondinhos e gordinhos. E são esses secones que vamos recriar aqui hoje. E vamos lá então passar ao que interessa. Esta receita é mesmo muito simples e os nossos ingredientes são... 250 gramas de farinha e uma colher de chá de fermento, 8 colheres de sopa de leite, 50 gramas de manteiga e 25 gramas de açúcar. Vamos também polvilhar farinha numa tábua para mais tarde esticarmos a massa. E para levar os nossos escones ao forno, vamos precisar de uma forma forrada com papel vegetal. E agora, já estou aqui equipada, vamos lá então passar à receita. Em primeiro lugar, vamos aquecer o forno a 180 graus. Em seguida, vamos então deitar numa grande tigela a farinha e o fermento. Vamos misturá-los os dois. E agora vamos então adicionar tudo o que falta, ou seja, o açúcar, a manteiga e o leite. Vamos ao que temos que redirem a corte ir embora dos pré Mais um assolão, só cute, e ultrapassizamos os dois. A greia, bravação! Minha tigela, leite de mistura der wandos. Já temos aqui a nossa massa e agora vamos esticá-la. Esticando a massa, estamos a fazer com que ela renda mais, pois assim conseguiremos fazer mais secundes. Temos aqui a nossa massa e o que vamos fazer é pegar na forma e dividir a massa nos nossos bolinhos. Já temos aqui os nossos bolinhos e antes de os pormos no forno, vamos pincelá-los com o leite. Então, pô-los no forno. E aqui estamos, salem então os nossos colos prontos. E a melhor maneira de os comer é com manteiga, mas também com um doce de morango ou com um doce de frutos vermelhos. E aí pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, deixem o vosso gosto, comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Twitter, Instagram. Sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragon Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. Os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal. Pessoal, aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho.